Criptocristão é uma implementação da ética libertária, num território. Criptocristão é uma implementação da ética libertária, para além dos territórios, para o território virtual, para o metaverso. O que é um território se existe um território virtual? Tu vai comprar um metaverso, ele tá falando do que agora? De uma sociedade que existe virtualmente? Bem, teu corpo existe fisicamente. O computador que tu tem existe fisicamente, e ele está situado em algum território, seja lá como tu define isso, a não ser que tu tá dentro das definições usuais, ele vai tá dentro de um território. O que tu quer dizer com isso? Metaverso, a empresa do Facebook? Imagino que não, né? Tu sabe? Ah, daí não, território virtual vai ser se eu pegar e estiver jogando, pensa aqui. Ah, eu tô lá no metaverso mesmo e comprei um NFT de um terreno, né? E daí eu tenho que... Nossa, olha como o jogo é realista, eu tive que comprar uma arma NFT aqui, para eu pegar e atirar nos NPC do MST para defender minha propriedade. Olha como é realista esse mundo virtual, né? É complicado, troço. É GTA Roleplay, ótimo exemplo. Comprei um apartamento no GTA Roleplay. Pronto, agora eu tenho um território virtual. Seria isso? Como você quiser chamar isso? É o William Gibson, que se chamava de Matrix, que escreveu o Neuromancer, porque não existia internet, porque ele meio que teria uma internet fictícia, que não existia. Então, o Estado é primariamente uma... Internet. Pode jogar mais e... Território. Ancapistão é uma ideia. Territorial. Aqui vai ser o Ancapistão, uma linha imaginária e aqui é a Ancapistão. Não, não é que aqui vai ser o Ancapistão como a gente estivesse planejando, tipo... Ah, não, o Ancapistão vai ser nisso aqui, porque isso tem Huey, porque não sei o quê, e daí fecha aqui, daí nesse lugar. Não, não é planejado. A gente... Ele acontece e daí tu aponta. Aqui é o Ancapistão. Vou dar um exemplo. Explode uma bomba. Ou cai um meteoro. Cai um meteoro, beleza? E a gente fala, isso aqui é uma cratera. Onde é que o meteoro bateu? O Porto, oh, porque isso é uma coisa coletivista, porque você quis planejar que aqui vai ser... Não, o meteoro caiu e formou uma cratera, né? A gente não planejou isso. Simplesmente aconteceu. Vamos colocar assim. Daí eu descrevo aquela coisa como a coisa realmente é. O Porto vai dizer que não. O conceito de cratera é falso?